Olá pessoal, você costuma pesquisar na internet antes de escolher um destino de viagens? Uma das primeiras coisas que normalmente fazemos quando temos alguma dúvida é acessar o Google e pesquisar. O mesmo vale para quando se quer viajar e ainda não sabe o destino. Pois a gigante da internet decidiu divulgar quais foram os 5 destinos mais pesquisados pelos internautas. E alguns nomes podem surpreender. Algumas cidades foram Reykjavik na Islândia, Havana em Cuba, Toronto no Canadá, Cidade do México no México e Tóquio no Japão. Agora é só pesquisar mais e escolher seu destino para planejar sua próxima viagem. Fica de olho aqui na TVDL para mais dicas de viagem. Até a próxima!